Fala nação colorada, estamos em campo mais uma vez por aqui e o Internacional monitora a situação do centroavante Diego Costa que na temporada passada atuou pelo Atlético Mineiro e no momento está sem clube inclusive o canal Pilhado aqui no YouTube questionou o Diego Costa sobre a sua rescisão com o Atlético Mineiro e ele disse que a rescisão aconteceu devido a falta de adaptação de suas filhas aqui no Brasil já que elas cresceram na Espanha mesmo com a falta de interesse no futebol brasileiro o Colorado já sondou o Diego Costa no passado e agora monitora a situação do atleta vale lembrar que no Atlético Mineiro o Diego Costa recebia um salário de 1 milhão e 300 mil por mês o Inter está disposto a pagar um salário de até 1 milhão de reais para um novo centroavante o clube monitora o mercado, monitora as opções e lembrando que a diretoria tem a intenção de contar com dois centroavantes nessa janela de transferências um para ser titular e o outro para ser reserva na posição é claro que essa notícia está lá no nosso site no portal do colorado.com.br está fresquinho, saiu agora há pouco e se você quiser todos os detalhes é só você acessar portal do colorado.com.br é, vai chegando próximo da abertura da janela de transferências vão surgindo os rumores, vão surgindo especulações de contratações que podem pintar no Colorado e é claro que qualquer notícia, qualquer informação ou até mesmo algum rumor de algum nome que possa pintar no Inter você saberá tanto aqui no nosso site e nas nossas redes sociais ainda não é inscrito? Se inscreva no nosso canal, faça parte do portal do Colorado aqui no YouTube e ativa o sininho para você não perder nenhum momento que entrarmos em campo por aqui deixe seu like, não custa nada e ajuda demais o nosso trabalho aqui na plataforma e é claro, a qualquer momento eu estou de volta então, saudações coloradas e até a próxima!